Vou te falar uma coisa, outra matéria também muito que... Teve uma outra matéria aí que eu não lembro mesmo, que eu saí quatro horas da manhã e estava o ex-colega de trabalho aí que já saiu da cidade. Ele me acompanhou a madrugada toda, porque ele disse, você não vai dormir. Ele sempre dizia assim, tá na veia, você hoje tá... Até no meu falar, eu ficava eufórica pra chegar a hora do programa, pras bombas saírem, entendeu? Quando eu dizia assim, venha, venha minha filha. E eu estava com gosto, com satisfação, porque assim, quando eu vou pra matéria, a matéria é importante quando você vai até o útero, você tira, entendeu? Você vai e eu não desperdiço matéria nenhuma. Vai começar, meu filho, a gente vai de um lado do outro, corre, pá, seja quem for. Eu já entrei em prefeitura de... O guarda deixava entrar, mas deixava assim, mas com crachá. Você já tem que entrar ao vivo ali com o telefone na mão pra ele não barrar, pra ele não ir pro ar. Mas as cara feia, a gente vai passando. Eu não absorvo muita coisa ruim, não. Eu só absorvo as coisas boas de minha vida. Coisa ruim, a gente vai passando, entendeu? E tem que acabar se acostumando nessa vida de reportagem e tudo mais. Eu, particularmente, sempre gostei muito. É porque assim, né? O bom de falar com o Isandre é que a gente está falando das mesmas artérias, né? Porque assim, teve um tempo que a gente trabalhou muito com jornalismo, né? E o jornalismo principal que eu gostava de fazer era político. É porque assim, quando você faz uma análise política, a depender da análise que você fizer, você se torna uma pessoa polêmica pra caramba. E quando você falar um exemplo, você vai fazer uma matéria ali sobre uma sacola. Vai falar sobre uma sacola de uma loja e tudo mais e tal. Mas se você parar pra fazer a mesma reportagem sobre uma obra de uma gestão, você pode ter certeza que sua publicação ou sua análise, ela vai triplicar. Porque é uma análise polêmica. Por mais que você não coloque polêmica no meio e tudo mais, mas envolve a polêmica. Aí um exemplo, você dita de um grupo diferente. Aí coloca uma matéria daquela no ar, você comprou uma briga infernal. Infernal. É você entrar no mercado ali com fazer cara feia, até a mulher do caixa, e olha assim... Mas a gente como não tem medo, assim, você se sente, como você falou, matérias polêmicas. Por exemplo, eu estava em minha casa, de repente, a campanha tocou. Eu saí na janela, olhei, e eu não conhecia. Enquanto eu olho um prefeito aqui da região, a Cajutiba. Não é muito meu amiguinho ali, eu não. Porque um sábado antes eu tinha dado uma sua, né? Rapaz, jabá. Quando botou no fogo, que feveu, saiu o bichinho. E aí tirava os bichos e botava pra frente, tá, por menininho. E aí, como é que é o negócio lá de Cajutiba chegou pra mim? Porque a gente tem amizades. Fazia um trabalho sério. E a mulher disse, você só pega se você pular o muro de madrugada. Eu digo, filha, quem vai sou eu? Já pulei muro de escola. Aí vem sábado. Aí quando eu olho assim na minha porta, prefeito. Mais dois. Bichão grandão. Lembra, minha misericórdia? Mas era dia de feira. Nove horas da manhã. Eu digo, ah, não dá pra matar, não. Vai matar bichinha, que não vai engolir todo. Aí eu olhei assim, ó. Porque eu sou também minha rosada, né? Olhei assim e falei, diga. Aí ele fez, eu sou fulano de tal. Prefeito, tudo o que você falou sábado. Eu digo, ah, então não vai falar com o senhor, não. Vai pra rádio. Lá a gente conversa. E saia de minha porta. Saia de minha porta. Ele saiu, foi pra rádio, chegou lá e chama o dono. Aí vem aquela confusão toda, né? E bota você aí naquela sala, aquela confusão. E eu vou falar. Vou falar. Pode me botar fora. Agora eu vou falar. Vou falar. Acabou. É assim. O pessoal participou. Eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Saíram de instância. Foram pedir minha cabeça na central em Aracaju. Fui chamada. Eu disse. Porra aí, o Zanelli. Também é até aceitável esse tipo de situação. Você quer mexer logo na ferida de político? Aí o que acontece? Não é. Vai pra lá. Aí quando eu cheguei na reunião, a mesa toda. E só faltava. Eu falo assim. Ou você, ou a rádio lhe bota pra fora, ou a prefeitura sai. Eu disse. Não, deixa a prefeitura dentro. Agora eu vou olhar pra você e vou lhe dizer. Eu saio da rádio. Vou continuar aí o Zanelli. Você é prefeito igual bananeira. Um cacho só. Só vai dar quatro anos. E depois eu voto. Agora quando eu votar, você me segura. Paulo. Ele ia ter que me segurar os quatro anos. Não era depois, não. Eu ia ser massacrado. E aí foi, aí foi. Meus colegas, graças a Deus. Meu sindicato do estado de Sérgio. Eu faço parte. Aí vai todo mundo bem. Fala galerinha. Passando pra pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixem de clicar no sininho, nos seguir. Pra vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. Não deixem de clicar no sininho.